Música Ei galera, nós vamos começar o nosso tour pelos pontos turísticos de Vitória e de Vila Velha. Hoje é dia 4 de novembro e serão apenas 3 dias para conhecer um pouco melhor sobre a história de cada um desses pontos turísticos. Música Nós vamos começar o nosso tour pelo Palácio Anchieta que está localizado na Praça João Clímaco no centro. O prédio teve início pelas mãos de jesuítas no período colonial e já teve diversas funcionalidades como colégio, igreja e com o passar do tempo se tornou sede do governo do Espírito Santo. E ele está aberto para visitação gratuita, então vale muito a pena conferir e garantir aquela famosa foto na parte externa do palácio. Música Bem pertinho do Palácio Anchieta, ainda no centro de Vitória, nós fomos visitar o Parque Moscoso. O Parque Moscoso é um parque público, tendo uma área protegida que pertence ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Inaugurado em 1912, é o mais antigo parque municipal da cidade. No Parque Moscoso nós encontramos a Concha Acústica, que é um palco onde acontece inúmeros espetáculos e é considerado patrimônio cultural pelo Conselho Estadual de Cultura. Encontramos também minha preferida, que é a Fonte Jerônimo Monteiro, instalada em 1912 e recebeu esse nome em homenagem ao governador Jerônimo Monteiro. Agora vamos para a Praça do Papa, que vou explicar melhor posteriormente para vocês. Mas antes disso, fiquem com essa vista maravilhosa do Porto de Vitória, que se estende pela Avenida Getúlio Vargas, no caminho para a Praça do Papa. E enfim, chegamos à Praça do Papa. A Praça do Papa é um ponto de referência em Vitória. A Praça do Papa se localiza na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes e nela encontramos alguns monumentos, como o Cruz Reverente, Memorial da Paz, que é um monumento dedicado à paz contendo a palavra paz em diversos idiomas, a famosa Rosa dos Ventos, um símbolo desenhado no chão e que coincide com a posição geográfica da ilha como norte de navegação, e ao centro traz a famosa Esfera Metálica, referência da praça. E por último, mas não menos importante, nós vamos encerrar o nosso primeiro dia com essa vista linda do mirante que se localiza na Praça do Papa. Nele, nós conseguimos visualizar do outro lado o Convento da Penha, o marco histórico que nós vamos conhecer amanhã em Vila Velha, e também conseguimos visualizar a famosa Terceira Ponte, que foi inaugurada no ano de 1989 e liga a cidade de Vitória com Vila Velha. Sendo assim, nós encerramos o primeiro dia da nossa viagem e corta para o segundo dia. Estamos no segundo dia da nossa viagem e vamos conhecer alguns pontos turísticos de Vila Velha. Estamos em cima da Terceira Ponte, ponte que liga a cidade de Vitória com a cidade de Vila Velha. Fomos conhecer o Convento da Penha, um dos principais pontos turísticos de Vila Velha. Fundado em 1568, a capela recebeu a imagem de Nossa Senhora da Penha, vinda de Portugal em 1569. Subimos o Convento caminhando pela Ladeira da Penitência. Lá de cima do Convento, temos uma vista maravilhosa da cidade, através da janela mais charmosa de Vila Velha. Além disso, o local possui guias, os quais contam a história desde os primórdios do Convento. E temos também uma linda vista da Terceira Ponte e da cidade de Vila Velha. Vale muito a pena conhecer. Descemos o Convento da Penha e fomos conhecer o Farol de Santa Luzia. O Farol de Santa Luzia é um farol localizado no bairro Praia da Costa, município de Vila Velha. O local é gratuito e aberto para visitação. Sua estrutura é composta por uma torre de ferro octogonal branca com 14 metros de altura e uma lanterna com alcance de 62 quilômetros. Foi inaugurado no ano de 1871 com a finalidade de indicar ao navegante a estrada do canal de acesso ao Porto de Vitória. Vale muito a pena conhecer. Ainda na Rua do Farol, visualizamos a entrada da Praia Secreta, uma praia com uma vista maravilhosa e muito procurada pelos turistas. Então, após você visitar o Farol, vale muito a pena conhecer o local. E descendo a Rua do Farol e da Praia Secreta, chegamos na Rua da Praia do Ribeiro, que é uma praia imprópria para banho, porém com uma vista muito linda. Assim, com essa vista da Praia do Ribeiro, encerramos o nosso segundo dia da viagem. Mas antes de irmos para o último dia da nossa viagem, vou dar uma dica para vocês de uma coisa que eu achei bem legal em Vitória e Vila Velha, que é esse projeto de bicicletas públicas, um sistema de mobilidade individual e sustentável. Para utilizar as bicicletas, você precisa baixar o aplicativo e nele conterá todas as informações certinhas. É bem prático e fácil de utilizar. Eu, com certeza, garanti minha bike e andei pela orla das praias de Vila Velha com essa vista maravilhosa. Vale muito a pena. E assim chegou o último dia da viagem e resolvemos ir no morro mais famoso, o Morro do Moreno. Desde o início da colonização do Espírito Santo, o Morro do Moreno funcionava como posto de observação, assegurando a defesa de Vila Velha e de Vitória aos ataques dos navios corsários. O morro tem 1,3 quilômetros de subida e uma vista linda de toda a cidade. Enfim, descemos o Morro do Moreno e resolvemos passar o dia curtindo as praias de Vila Velha. Praia da Costa, Praia de Itapuã e Itaparica. A Praia da Costa é a mais famosa de Vila Velha, é a mais movimentada e uma das mais conhecidas. Ela conta com diversos quiosques, além de vendedores ambulantes e aluguéis de guardações para oferecer mais conforto aos visitantes. Encerro por aqui, vale muito a pena conhecer Vitória e Vila Velha em Espírito Santo. Por aqui encerro o vídeo com momentos dessa viagem com as vistas mais lindas. Vila Velha Vila Velha Vila Velha Vila Velha